Obrigado a todos que compareceram ali e que faz realmente a cultura para o que aconteceu aos Zicas, que é um puta do prazer tocar aqui porque é um espaço completamente autogestionário não precisa de ninguém, só da comunidade faz parte esse som vem falar mais ou menos disso há uns comorvos aí que chama uma voz não basta Uma voz não basta! Uma voz não passar! Sozinha ela pode.. fazer agradar! Uma voz não passa! Uma voz não passa! A voz é linda só em um lugar de merda e dela não é suaянção ela vai voltando a uma 여la à caixada Uma voz não passa, ela vai tentato ocultar! Cada vez mas no linda pode aceitar e ela vai tentando escond 묵 urma Amém. Amém. Amém.